Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Liara poupa 80% do que ela ganha. Assim mesmo, não tem coragem de arriscar. Bolsa de valores, nem pensar. A gente fica inseguro ainda no começo, é complicado, você fica com medo de talvez perder alguma coisa, ter uma desvantagem. Bate uma insegurança. Assim como a Liara, o brasileiro que poupa dinheiro é conservador. Além disso, não costuma diversificar os investimentos. A maioria das pessoas que guarda dinheiro aplica o que tem na poupança. A segunda opção mais comum é deixar em casa. E a terceira é manter na conta corrente. E por quê? Já que rende pouco ou nem rende. A pesquisa apontou quatro motivos. Em primeiro lugar, tem gente que não conhece outra modalidade de investimento. Depois, vem os que precisam de formas fáceis de sacar o dinheiro. O terceiro motivo é ter pouco recurso para investir. E o último é acreditar que deixar o que tem, na poupança, em casa ou na conta corrente, é mais seguro. O estudo mostra ainda que investimentos mais rentáveis são bem menos buscados. Leonardo vai embarcar para a Bahia com a família toda. Até o Rafi vai. Tenho a minha mãe, meus tios, meus pais estão todos lá. Geralmente, eu estava indo para a Goiânia, que é a família da minha esposa. E esse ano, a gente resolveu ir lá para a minha família. Pelos aeroportos do país, administrados pela Infraero, devem passar cerca de 5 milhões de passageiros nos feriados de final de ano. Só em Congonhas, 1 milhão 160 mil passageiros vão cruzar o saguão de embarque e desembarque. A movimentação está bem grande aqui, em vista de quando eu saí daqui. Está bem, bastante movimentado. Os dois aeroportos lotados. O movimento de passageiros fez o PROCON de todo o país realizar uma fiscalização nacional nos aeroportos. A tendência é do movimento só aumentar nas praias paulistas. O verão, que começa nesta noite, mais as festas de final de ano, dobram a população em algumas cidades litorâneas. A questão é que também cresce o risco de ser picado pelo mosquito Aedes aegypti. O pessoal tem que também chegar aqui consciente, repelente, etc. E os moradores, cuidar de evitar esse tipo de surto. Mas todo verão parece que é cíclico esse negócio aí. Estamos em São Vicente, no litoral paulista. Com lixo espalhado por vários pontos da cidade, até bem perto da orla, o município está no mapa dos que têm alto risco de surto de dengue. O pessoal não se preocupa com os lixos. Porque aí vai acumulando, né? Então a tampinha, tampinha de refrigerante ali procria a dengue. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, mais de 500 municípios do país apresentam alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. A região Nordeste é a que tem o maior número de municípios nessa situação. E as cidades com índice máximo estão no Maranhão, Arari e Paraibano. Em relação às capitais, Palmas, Boa Vista, Cuiabá e Rio Branco são as que apresentam o maior risco. Em estado de alerta estão Manaus, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, São Luís, Belém, Vitória, Salvador, Porto Velho, Goiânia e Campo Grande. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com Acesse o nosso site www.lagoatv.com Acesse o nosso site www.lagoatv.com